Ei, caso você esteja se achando perdida por tentar encontrar alguém e acabar esquecendo de si mesma Eu espero que você se reencontre Que aprenda de uma vez por todas que você não precisa se colocar do lado de fora pra se fazer abrigo de alguém Que você se reencontre quando por um deslize se perder e esquecer que o amor não alimenta o peito se não for recíproco Que você respeite seu interior e nunca mais se sujeite a abri-lo pra alguém que só quer bagunçar e do nada sumir Se você estiver meio perdida, desejo que você pare e perceba que sua estabilidade emocional vale bem mais do que qualquer relação meio bosta, sabe? E quando cair porque suas expectativas te fizeram ir alto demais ou porque alguém cortou as suas asas, acredite que tudo vai ficar bem Às vezes a gente quebra a cara pra aprender a não depositar nossa expectativa em pessoas, coisas ou relações pequenas Ou não, às vezes é só a vida te mostrando e te dando uma rasteira pra te avisar que as coisas acabam, sabe? E isso não depende só de você Quando pensar em se culpar porque alguém não te quis ou porque alguém foi embora Ou porque sumiu sem te explicar e sem dar nenhum motivo Compreenda diante da dor do vazio que inevitavelmente essas coisas acontecem Que você não precisa ficar carregando uma culpa pela escolha dos outros, sabe? Não faz bem Quando pensar em desacreditado amor, entenda que só porque uma pessoa te machucou Não significa que todas as outras vão te machucar também Não esvazie a sua profundidade, não guarde a sua intensidade Arrisque, sabe? Outra vez Que mal tem Permita-se conhecer outras pessoas Que podem não ser o amor da tua vida Mas que podem transformar a sua vida pra um lugar melhor Que você jamais duvide do tamanho de si Não esqueça das coisas que você já enfrentou E também não esqueça o quão incrível você é Você lembre-se disso com frequência Pra jamais insistir no que dói ou implorar atenção E muito menos mendigar por amor de ninguém nesse mundo E muito menos Até a próxima